Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de conhecer na prática o Thiago BMW X1 na linha 21 Passou recentemente por um facelift, a gente gravou com essa geração quando ela mudou, foi em 2016 eu acho Nem lembro Foi agora, 2019 para 20, teve um facelift e 21 a gente está pegando o carro Pois é galera, e o principal concorrente aí de XC40, de Q3, né? O GLA, que já está em uma fase de mudança Mudou agora também, né? Inclusive o preço E não vai ter volume, pelo que a gente vê, né? Ficou muito caro, a Mercedes está enviando pouco para as lojas, então está só ali como um carro de imagem Pois é, então voltando aqui para o X1, líder de vendas no segmento no ano 2020 E está líder até esse momento do ano Impressionante, né? Um carro com 4 anos de vida já A gente tem Q3 novo, que mudou, tem a XC40 que é mais novo também e ele está lá na frente ainda Pois é, e aí é um carrinho que dá trabalho, né? A primeira geração, aquela, eu particularmente não curti Eu acho muito feio Pois é, até hoje, era um SUV, só que a porção de dirigir você ficava fundo aqui, né? É, você não sabe se é um SUV, uma perua, né? Esse carro aqui mudou muito, ficou maior, mais largo, mais espaçoso e está com um estilo mais de SUV de fato Pois é, eu gosto muito da X1, muito, muito de verdade, nessa geração aqui Ele é um produto, a gente olha, Tiago, vê que é um produto consistente, né? Parte de acabamento, de carroceria, mecânica, ele não é duvidoso Pois é, eu acho que ele é bem justo É Para o que ele se propõe a fazer, ele é muito justo Para a proposta do carro em si, eu acho fantástico E agora a gente vai dar as opiniões sobre a andada, falar de consumo, economia, suspensão Bater aquele papo, mas antes, recado de Tiago, ó, que está com o cabelo novo É Gostou? Ficou bonito Ficou bonito Pois é, galera, homenagem a Durval e a Vits É o BIM, né? É Nosso BIM É, não, galera, é outra história aí Manda aí o recado, Tiago Galera, eu passei duas semanas agora ensaiando esse recado Vamos ver se mudou Quem não está inscrito no canal, clica aí no botão de inscrever-se, galera Ativa as notificações clicando no sininho Não esquece de deixar aquele joinha, comentário, crítica, sugestão E compartilha aí com todo mundo, beleza? Simbora? Bora lá Partiu Cá estamos, Tiago Eorle, regime urbano com o BMW X1 S-Drive 20i X-Line É nome, velho, é sigla aí Lembrando, pessoal, que é a versão intermediária do carro na linha 21 Só que, basicamente, hoje em dia, conforme o gerente aqui da PG Prime falou pra gente É muito raro abrir pedido pra versão 25i, né? Que é a tração integral, aquela mais completona, com o motor mais forte também Reprogramado É, geralmente a galera até prefere as topos de linha, né? É Mas é até difícil pra você entender um pouco a cabeça do consumidor, né? Porque a versão que mais sai é essa É, essa é a intermediária A de entrada é a GP Essa já vem com tanto solar Vem com red-up display Vem com a multimídia maior É um carrinho mais bem servido, Tiago E é um carro que me agrada bastante Pelo menos eu, ante os concorrentes aí Se bem que eu prefiro até na ordem que é... O mercado Do mercado mesmo Na ordem do mercado É Gosto muito de X1, depois XC40 Apesar de que o XC40... É o terceiro hoje em dia É Em 2020, né? Não sei como vai fechar esse ano Apesar de que o XC40, ele... O híbrido é fantástico, velho É um tesão Agora a Volvo, ela limitou muito o público dela Quando ela tornou tudo híbrido, né? É Ela deixou de ter mais opções na gama E elevou o preço É, mas aí também é uma tendência que, acredito eu Que vai ocorrer, né? O que a gente falou O futuro não tá ali O futuro já tá aqui, né? Já é presente Não, claro, numa linha feita com o BMW Que ainda é muito purista, né? Na questão de motorização De combustão De andada esportiva e tudo mais Mas no caso a Volvo Pra ela... Pra ela o mundo híbrido O mundo elétrico já tá... É, de fato ela tá... As marcas estão aqui E a Volvo tá olhando aqui, né? Pois é Já tá com o passo já pronto Pro... Pra expectativa do futuro E aí, Tiago? A máquina aqui O que é tudo? Estamos aqui em regime urbano É, comparando ao que a gente agravou no canal Quando mudou de geração A mecânica é a mesma Tá? Motor 2.0 Tração dianteira 192 cavalos Os adorados Barra Odeados Pneus Ramflet E o câmbio De 8 marchas Automático puro Tá? Não é dupla não A gente deve tá estourando um pouco agora A GoPro aí Boa! Pois é, galera Aqui o conjunto mecânico Me agrada bastante também É... E é um carro que ele vai ter a tendência A ser bem econômico Comparado ao proposto em si Do segmento É um motor 2.0 192 cavalos Então... É um carro que Até pela questão do câmbio Você vai ter uma tendência A fazer um consumo legal, né? É um 2.0 Com 192 cavalos Suspensão independente Nas quatro rodas Dianteira é McPherson E traseira É o conhecido Multilink Apesar do Ramflet Ele não bate muito O carro É, esse aqui eu tô achando até Mais macio Sim Porque o pessoal quando Inclusive quando a gente grava com o BMW A turma sempre pergunta nos comentários E aí? Bate muito É muito duro Mas eu acho que Tá em ordem Tá ok Eu acho que a BMW Ela consegue um ponto de equilíbrio Muito forte Entre conforto e esportividade Porque Você sente que o carro Tem aquele ajuste mais Rígidozinho Né? Mais durinho Na pegada esportiva A rolagem mais firme Isso Mesmo em um SUV Mas você sente também Um conforto muito grande no carro Aham O produto ele é muito maduro Tiago O produto muito maduro A gente vê que Tava até comentando Né? Não tem Não tem aventura Sabe? Não tem Ah vamos testar Pra ver se dá certo É uma coisa já muito consistente Não tem meio tempo É, não tem nada A parte de multimídia De conjunto mecânico De acabamento Ela é muito sólida Eu tenho essa impressão Do X1 Sabe? Já é uma receita Que a BMW usa há muito tempo É como se não fosse Um projeto desenvolvido Pra um país De primeiro mundo Sabe? Não tem aquele tipo De economia Que a gente costuma Ver em alguns produtos Hoje em dia De mercado emergente Que muita montadora Que pro mercado brasileiro Faz muito ajuste Né? Nos carros E acaba Ou tirando muita coisa Ou fazendo alguns ajustes Que não são compatíveis Com o nosso mercado Com as nossas estradas Tem muita montadora Que faz uns ajustes Meio loucos Né? Nos carros Mas a BMW Ela de fato Ela consegue fazer Esse acerto geral Direção elétrica Aqui a gente tem a multimídia Com 10.2 Ponto 2 né? Polegadas Ponto 25 É Ponto 25 Tem várias opções Na multimídia Sensível ao toque também É Todos Tem configuração do carro Tem a parte de informação De consumo Dá pra gente Regular Alguns modos Do modo eco Ela é bem completa Ela é bem completa Dá pra mudar A cor do LED Da cabine Aí é frufru né? Ah você E ela é muito intuitiva Apesar de Pronto Você vê que ela tem Muito recurso Tem navegação É porque dá Sem um código É Você vê que ela tem Muito recurso Mas é muito intuitivo É Contudo de bordo Nosso consumo Tá dando 9.6 Lembrando que é um carro Turbo Flex Diferente Da maioria Dos concorrentes Que não tem Produção nacional Então vem Geralmente só gasolina Que é o caso do Q3 XC40 é híbrido Então É um híbrido Gasolina E aí O preço que a gasolina está É Um teste de Um teste Você não senta Aquela pancada Aqui dentro Aquela seca né E é roda 18 Com o ranflete Porém Tem step Sim Ponto positivo Eu acho que é Divide muitas opiniões O ranflete Com o kit de reparo Ou o ranflete E tem um pneu step Ou não ser ranflete Pronto Beleza Se for para usar Se for para usar ranflete Na minha opinião O ideal é que Tenha um step Porque Ah furou Realmente ele roda Um tempo ainda Mas quando rasga Quando rasga Ali na lateral Que também não é difícil Aí não tem essa boquinha A roda Não tem como você utilizar Um kit de reparo Não tem como Aí você fica no perrengue Eu acho muito É perigoso É arriscado Eu acho muito Jogar o cliente Na fogueira Quando a marca Bota ranflete Sem step Eu acho que deveria Vim os dois Ou vem Assim no caso Da montadora Que utiliza um ranflete Vim um pneu De suporte Vim um kit de reparo Se for só um furo O cara usa O kit de reparo Exatamente Se for um rasgo Apesar de que De qualquer forma Você tem que descartar O pneu Depois de utilizar O kit de reparo Todo E aí Thiago Mais alguma Observação Sobre o X1 Não Para mim é um carro Bem justo Como a gente Sempre conversa Para mim O acerto também É É extremamente Compatível Com o meu gosto Eu gosto muito Desse acerto BMW De forma geral Tanto para sedã Como para SUV Você é um bímer Thiago? Cara Eu não sei Se eu sou bímer Se eu sou Volveiro Se eu sou Aldeiro Mercedeiro Mercedeiro Eu não sou mais não Porque A Mercedes Eu acho que para mim A Mercedes Já se perdeu um pouco Ela está no momento De tentar entender O que é que ela está fazendo No mercado De tentar se entender Eu acho que a Mercedes Precisa de psicólogo Psicanalista Eu estava olhando aqui A última tabela de preços Que eu recebi do X1 Que foi de dezembro do ano passado Vai ter um reajuste agora Mas Até então Acho que eles estão praticando Isso aqui Na verdade não Já está mais caro Eu tenho aqui É 2.64 Essa versão E a de entrada 2.47 E a top Por 2.84 Já fica puxado A top Já vai para uma categoria De 300 mil Aí a gente já entra Quase num patamar De XC60 De X3 está mais caro também Cadê aqui a tabela X3 de entrada A gente vai ter Por 225 Quando já vai Chegando Numa Faixa de preço Bem mais cara Aí O cara tem que Ponderar bastante Para ver No que é que vai Se vale a pena Apertar mais um pouquinho E pegar um carro De uma categoria acima Ou se Você quer arriscar mesmo Em uma versão completa De um carro desse De um carro de entrada Aqui é 264 Concorre diretamente Com o Q3 Black S-Line Vai 1.4 Tração Não é integral 150 cavalos Aqui tem mais O XC40 Vai ter mais potência Do que esse Porém é híbrido São 252 Ou 292 Não lembro Acho que era 152 É um foguetinho O XC40 Ainda bem o carro Porque tem a vantagem Aí do torque Do motor elétrico Eu acho que o XC40 Ela é mais bem equipada Também Vai ter condição Semi-autônoma Vai ter mais Mais firula Sabe Mais Um pacote de tecnologia Mais bem servido Do que esse aqui Mesmo não usando É Só que aqui vai ter Aquele apelo cultural Aquele apelo mercadológico Aquela confiabilidade Que realmente pesa E a BMW Sabe E ela cobra por isso Apesar de que Os outros carros Eu acho Mesma categoria Claro que eles tinham As diferenças De dimensões Tudo mais Mas eu acho Os outros Pequenos Eu acho apertados Dentro Aqui eu Eu acho mais Folgado Sabe De largura De altura No geral Eu acho O carro mais amplo Aqui dentro E a posição de dirigir É muito particular Aqui no X1 É muito diferente Engraçado Porque você Tanto pode Ajustar Para aquela posição Bem elevada Do banco Ou afundada Como aquela afundada Como tinha Na X1 Na primeira No sapatinho Pois é Que aí Você ia Parecer que você estava Num Fórmula 1 Aqui na linha de cintura Da porta Ficava só a sua cabeça Tá gosto de terra Essa água Essa daí Não me ouve Coca-Cola Cristal É saudável É bom que é light E aí Vamos deixar de conversa fiada E vamos para a BR Agora Só o consumo aqui Para fechar 9.5 Melhorou Dali para cá Um pouquinho 3 ocupantes De sempre Na faixa de 60 quilos É Um pouco mais Um pouquinho mais Vamos embora Simbora Modo Conforteativo Agora na BR-101 E aí Thiago As impressões Só Recatulando Reforçar Aquilo que a gente Já conhece A dinâmica A gente já conhece Também O mercado Já conhece o carro Aqui é mais para Reforçar as opiniões Pois é Aqui nesse caso A gente não tem Como testar A condição Semi-autônoma Porque o carro Não tem Fica Devendo isso Na realidade Ele vai ter aqui O piloto automático Como o Vitor já falou Não é adaptativo Poderia ser Pelo menos Um adaptativo Já que não tem Correção de faixa Já que é uma versão Intermediária Também Podia já 260 70 mil É grana Pois é A gente começa A exigir mais Do carro Porque Beleza A gente Entende Entre aspas Os aumentos Das montadoras Todo mês Todo ano Todo semestre Só que também Em contrapartida A gente espera Que Venha mais alguma coisa E a gente já viu Casos De carros Que ficaram mais caros E perderam itens É bem comum É muito comum Aqui no Brasil É triste Pois é Mas voltando Ao produto Estamos aqui na BR-101 Falar de preço Senão A gente se irrita Mas é aquilo Que a gente sempre fala Não é justo Não é justo Faz tempo Faz tempo Que a gente fala isso Vem aqui Reforçando isso Para este carro No Brasil Não é justo BR-101 Chegando agora Em Mata Redonda Trecho da PR-F Motor Com 192 cavalos 28.6 de torque Abastecido Com gasosa Eu li a ficha Viu Tá vendo aí Fez o dever de casa Modo de condução Modo de condução A gente tá no Comfort Comfort Que é o intermediário Tem o Eco Pro Tem o modo Eco Pro E tem o Sport Acho que o Eco Pro Nunca foi tão usado No Brasil Como nos últimos anos Meses É potência É potência de sobra No caso Vai ser arriscado A perca da garantia É né Na reprogramação Se for um chip de potência Um Vial OBD ali Às vezes é mais fácil Que só desplugar Tá ok Mas o delay Aqui no pedal É muito perceptível Na cidade Como o Victor falou Aqui na estrada Não porque geralmente Você vai pisando Gradativamente Mas na hora De você sair Num semáforo Alguma coisa Nesse sentido É mais complicado Você sente muito E tem a borboleta Aqui na estrada Se vem pra uma retomada Trampassagem Você dá uma batida ali Pode botar no modo Sport também Tanto no câmbio Como no modo de condução Eu acho que na cidade Praticamente Quase ninguém Vai usar o modo do câmbio Num S Faz muito sentido Só se quiser Gastar gasolina A boa Já que é um modo de câmbio Sport De fato Pois é E temos aqui Um câmbio com Oito marchas Como a gente falou Tem tudo Pra você fazer Uma boa média De consumo O Aizinho de oito Puramente automático Aizinho né Agora estão Começando No Aizinho né Que antes a febre Mas era o ZF ZF é Estamos aqui Numa média de consumo Doze ponto sete Galera Andando suave Suave Na faixa desse Modo família Modo family Modo weekend Curtindo final de semana Pois é Uma média De uma viagem tranquila Uma pessoa normal né Pois é Não os psicopatas E aí Ó Só uma Uma graça aqui Tá dois mil giros A carga de pedal Tiago não vai mexer Tá Tiago Tá Tá feito a cor Ó Foi para um pouco mais De três mil Três e duzentos Só porque eu botei o modo S Aqui ainda tem o S Do modo de condução Do modo de condução Vamos passar o A lombada eletrônica ali A gente joga aqui no modo de condução Também para Testar aqui uma retomada Tempozinho de Aceleração Mas porra Para mim é um carro Eu gosto muito do X1 Muito de verdade Como dizem nossos Amigos do Sudeste e do Sul É bem bom É bem bom É bem bom E o que ele pode ter de Problema Olha o Compass De teste É Dois Facelift Os cabos rodam Meu Deus Toda vez que você pega Essa estrada aqui Você vai ver esse carro Deve ter uns 500 mil rodadas Acho que eles tem a meta lá né Rodar 300 mil km Em 6 meses Esse carro é só Mas enfim O que ele pode ter de problema Na cidade Que é o que O carrinho mais duro O pneu ranflete Na estrada Some totalmente Porque você não tem A irregularidade da cidade aqui A não ser que você pegue Uma estrada Mais cavernosa Como a gente fala Vamos testar agora Faça as ondas Fica a vontade Você quer que eu faça o que aqui Oh Rocanzinho Tem que pedir ao Fiesta Pra tu ver eu me pedir O Rocanzinho Na oitava ele vai mais suave Agora também Mesmo no Sport Ele vai demorar Chegando na oitava Aqui ele vai Vai dar fôlego Tanto por conta do câmbio Aqui no modo Sport Como o modo de condução Ele vai dar fôlego Pra trocadilho Todo mundo sabe Que no modo Sport Ele vai No giro E a que ponto chegamos Eu ia falar Sabe o que agora E o motor é grande Você vê o momento do mercado Que a gente acha Que um 2.0 Num carro desse é grande Dá um size 1.4 1.5 Híbrido 1.6 E você olha pra um carro desse Com 2.0 E você fala Ah o motor é grande Você não vê mais um carro desse Com um 2.5 Um 3.0 Só uma versão Um RS da vida Um AM Mas é verdade É um motor que tem margem Pra esse carro Um 2.0 Tanto que reprogramando Eletronicamente Ele vai pra 250 e pouco Eu ia falar isso Com pouca grana E o engraçado É porque assim Estamos na era do downsize Onde você pega um motor Pequeno Consegue extrair potência Muita potência E você ainda tem muita margem Pra extrair muito mais Você vê o A45 novo É um 2.0 Com 420 e pouco Escalava 421 É Muito forte Num 2.0 4 cilindros É absurdo Vamos pra casa Simbora Tração dianteira Tá na hora aqui Viu Tração dianteira Pra quem acha que Antes de mudar de geração Era traseira Só que a marca fez um estudo E viu que Não afeta 80% 70% dos clientes Não querem andar no meu carro Pode ser Dianteira Traseira Só do lado da roda Me levando pros cantos Entregando a potência Tá de boa Tá de boa Simbora Vamos pra casa Partiu Valeu turma Obrigadão Quem acompanhou até o final Haja paciência Pra aguentar Tiago aí 20 minutos É porque é só O que eu tô falando Valeu Obrigadão a PG Prime Pela moral Você deu o carro pra gente Com 20 km Nem amaciou ainda Pois é A gente que tá andando aqui Amaciando Valeu turma Obrigadão Quem gostou mesmo do vídeo Clica aí embaixo No botão gostei Deixo a dica Uma dúvida Uma sugestão Compartilha com todo mundo Se inscreve no canal Foge não Viu Valeu Até a próxima Valeu galera